Opa gente, beleza? Aqui, é... Bom, esse vídeo não vai ter tanta edição, tá? Eu acabei fazendo uma live aí com vocês agora há pouco Só que, por algum motivo, o vídeo não ficou salvo aí no YouTube Então eu decidi gravar aqui rapidinho É bom que eu não vou ter problemas em mostrar o que eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, deixa eu só pegar aqui a imagem Que eu tinha deixado até aberta aqui E eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo Lá no canal do Vice Nerd Tá, eu acho que é aqui Tá aparecendo o seguinte Eu recebi aqui a informação disso daqui Ele colocou lá no Twitter dele Eu nem assisto o vídeo quando o Vice Nerd posta Espero o Alexandre reagir para eu poder assistir aqui mesmo Aí botou uma risadinha aqui E ele botou aqui, com toda razão Esse tipo de comentário me deixa pistola Pois eu me mato para editar um vídeo E a maioria só assiste o react Desculpa Alexandre, mas eu vou ter que tomar uma providência Vamos lá A providência que ele tomou foi o seguinte Ele entrou em contato comigo e a gente conversou hoje sobre isso, tá? Eu não ia fazer algo sobre isso, tá bom? Eu não ia falar nada Eu ia deixar pra fazer ou falar alguma coisa no próximo vídeo Mas só que Como os vídeos dessa semana já estão todos gravados Que eu fiz lá na Twitch Entendeu? Então eu decidi fazer aqui com vocês a live Sendo que como a live deu ruim Eu decidi fazer isso aqui para poder esclarecer isso para vocês, tá? Quem estava na live já sabe o que eu falei Mas eu vou repetir de novo aqui em gravação E vocês vão estar vendo agora de novo, tá? Se você é um desses que vem no meu canal Para poder assistir o vídeo do Vício Nerd Canal Pui Seja qual o outro canal seja, cara Não faça mais isso Antes de você assistir o canal deles primeiro Primeiro você Se você é igual a esse cara Que eu censurei o nome dele Mas lá está aparecendo no Twitter do Vício Nerd Se você é igual a esse rapaz Que vem aqui no meu canal somente para ver os vídeos que eu reajo E não vai no canal do vídeo original Não deixa like Não deixa um comentário Não dá uma visualização para o cara Poxa, não faça mais isso Porque isso aí realmente é broxante, cara Para quem faz conteúdo no YouTube É complicado E a gente que faz reaction Ainda acaba ficando com uma imagem Como se a gente estivesse roubando ali o conteúdo do cara Como se a gente estivesse roubando o público do cara E vocês sabem muito bem que a minha intenção não é essa, tá? Uma coisa que eu falei na live E eu vou falar aqui agora também É que a minha intenção é de conhecer outros canais Quando vocês me indicam canais aí Tem canais para... Pelo menos esses dias aí Que eu só vim conhecer por causa de vocês, tá? E não liga não, gente Meu filho está aqui atrás fazendo bagunça Enfim Eu só vim conhecer por causa de vocês Porque vocês indicaram O canal P.U. também é um exemplo O Vício Nerd, por exemplo, também Vocês que me indicaram Eu conheci E teve outras pessoas também Que falaram que conheceram canais Por causa do que eu reagia daquele canal Ah, Alexandre, olha só Eu conheci esse canal por causa de você Então eu vou dar uma força para o cara Eu vou me inscrever Eu já recebi mensagem assim Entendeu? Então, gente, por favor Antes de você ver qualquer reaction do meu canal Por favor, vai no canal Que eu peguei, no caso, aquele vídeo ali O original Assiste lá primeiro Até para você ter a sua opinião formada Sobre aquele vídeo ali e tal Ou para ver se, sei lá Você vai rir, você vai chorar, sei lá Enfim E depois você vem no meu canal E depois você vai E fica num pensamento Pô, será que o Alexandre Ele vai ter a mesma reação que eu Será que ele vai ter a mesma opinião que eu Porque é isso que eu achava que vocês faziam A minha expectativa No caso, em relação a vocês Com essa questão que eu estou falando agora É essa Era essa, na verdade Agora não é mais Depois desse camarada aí E o detalhe Se vocês prestaram atenção Eu acabei dando um coração nesse comentário Mas, cara, eu juro Eu não prestei atenção nesse comentário Eu sempre, quando eu recebo comentários de vocês Em qualquer vídeo Tem uns que eu acabo lendo Mas tem outros que eu nem preste atenção E foi esse o caso Porque se fosse isso Eu teria colocado no comentário lá Pô, cara, na moral Não faz isso não Vê no vídeo No canal principal primeiro No vídeo que eu reagir E depois você vem pra cá Não faz isso, gente É sério É sério Se você está vendo esse vídeo agora E você sabe editar Editar vídeos Você sabe que não é fácil Entendeu? É difícil Tá bom? Editar Ainda mais da forma que o ViciNerge edita Colocando várias imagens Vários memes Várias pesquisas Que ele tem que fazer Porque, cara Ele tem que pesquisar muito Sobre aquele assunto Muitas das vezes Que ele está Fazendo Dando a opinião dele Então, gente Guilherme, por favor Ai, gente Foi mal Desculpa Não vai ter edição nesse vídeo não Então, assim É o que eu estou falando pra vocês Se você não sabe Como é editar Eu só queria colocar na sua cabeça A dificuldade que é Pra gente que cria conteúdo Ter que editar um vídeo Muitas das vezes Muito elaborado Eu já tive Aqui no meu canal Como é canal de reaction Praticamente Eu não tenho aquele Trabalhão De edição Eu sou um dos Um dos poucos Canais de reaction Que bota meme Que bota Muita edição Que bota muito Coisa que agregue Com o vídeo As vezes um comentário Ali bem prolongado Eu falo do assunto Eu estou vendo o assunto Daquele vídeo Eu vou pauso Falo cada ponto Não tem Não são muitos canais de reaction Que faz isso Pelo menos assim Os que eu conheço A maioria não faz Entendeu Então eu procuro Colocar um pouco mais De trabalho naquilo que eu faço Mesmo assim Eu reconheço Que a forma que eu edito O que eu tenho que fazer De edição Não é nem Perto daquilo Que ele tem que editar O vice-nerd O canal Pui Seja lá o que for Por que? Porque os caras tem que fazer pesquisa Tem que botar várias imagens Pô cara Isso daí demanda muito tempo Eu já fiz uma coisa E outra desse tipo Que eles fazem E realmente É muito trabalhoso E se você não tiver Um computador bom Fica mais trabalhoso ainda Não estou dizendo Que é o caso dele Eu acho que ele tem Um computador igual Ou melhor até do que o meu Então assim gente Repetindo mais uma vez Por favor Antes de vocês verem O meu vídeo O react que eu faço Do vice-nerd Do canal Pui Do Felca Por exemplo Que saiu esses dias Primeiro vai no canal Do cara lá Que eu estou reagindo Entendeu? Dá uma visualização Para o cara lá Dá um like Deixa o comentário Porque se daí Engaja o canal do cara também Isso vai fazer Ele ficar mais entusiasmado Para fazer mais conteúdo Para nós Que gostamos O conteúdo dele O vice-nerd Também deixou bem claro Que ele ama Ele gosta Do meus reacts Ele curte Para caraca Todos os reacts Que eu faço Do vídeo dele Ele sempre está lá No meu canal Botando um comentário Lá sobre aquilo Que ele viu Do que eu comentei Enfim E ele bota Ele gosta de reacts Tanto que ele falou Também que ele conheceu Vários canais Outros canais Por causa de reacts Como o meu E de outros canais Não sei se ele Acredito que ele deve assistir Outros canais de reacts Ele falou que conheceu Vários outros canais Por causa de canais De reacts Como o meu Então assim Como eu falei A minha intenção É essa Que vocês conheçam Canais novos E que eu também Venha conhecer canais novos E dar minha opinião Sobre aquele conteúdo Que eu estou vendo Por exemplo Ou simplesmente Vocês verem a minha reação Enfim Que tem gente Que não nem liga Muito para a minha opinião Tem pessoas Que só vê O meu react Quando chega no final Do react Aí sai do vídeo Porque não quer saber Da minha opinião Só quis ver Minha reação Naquele vídeo Tranquilo Não tem problema O canal é de reação Então gente Outra coisa também Que ele até me pediu Um favor E eu vou ter que fazer Isso a partir de hoje Não só com o dele Mas com outros canais também Por exemplo O canal do Felca Eu estou dando aqui O exemplo Porque foi um vídeo Que vocês também Pedem pra caramba Esses dias Ele reagiu Ele Não reagiu Ele Postou um vídeo novo Mas ao invés De eu pegar Essa semana Eu vou deixar Para pegar na outra Ou de repente Na outra semana Eu boto no canal Para vocês verem Junto comigo Porque se for Continuar desse jeito Gente Não vai dar Para a gente Continuar fazendo reação Vai ser complicado Daqui a pouco Isso vai estar trazendo Um problema O Vicenragem Ainda foi legal Comigo O Felipe No caso Foi legal Comigo Ainda veio Fez contato Conversou Viu o que dava Para fazer Ele me pediu Para se possível Fazer Quando ele postou O vídeo Deixar Para eu postar O meu react Do canal dele Só daqui A duas Três semanas Eu Tenho que concordar Porque se isso Está prejudicando O canal dele Que não é A minha intenção Então a solução Vai ter que ser essa Vocês vão ter que esperar Três semanas agora Duas Três semanas No máximo Para vocês verem O meu react Do canal dele Porque no caso Aqui A questão foi Com o canal dele Com outros canais Pode ser de uma A duas semanas Como o do Felca Por exemplo Só na outra semana Ou talvez na outra Na outra semana Que eu venha Colocar aqui no canal Por causa desse incidente Porque como eu repito Não é a minha intenção Prejudicar canal nenhum A minha intenção É ajudar É divulgar E a conhecer É me divertir Com vocês juntos Vendo um vídeo legal É isso Tá bom Então gente Esse é o vídeo Tá bom Como eu falei Deu ruim na live Mas quem estava na live Já ouviu tudo isso Que eu falei E mais um pouco agora Nesse vídeo aí Tá bom Vamos juntos